Foram enterrados os corpos das cinco pessoas vítimas de um acidente neste fim de semana na rodovia Roberto Mário Perosa, entre Sales e Irapuã. Os enterros estão marcados aí para a cidade de Itabapuã, Bebedouro e a Gabriela está com pressa só um pouquinho mais devagar, que acabei perdendo uma das cidades aqui que nós vamos ter velório, viu? Segundo aí a polícia rodoviária, um dos carros envolvidos teria tentado ultrapassar um caminhão e acabou batendo de frente com um veículo que vinha no sentido contrário. O motorista do caminhão ainda perdeu o controle da direção e bateu contra várias árvores no acostamento. A gente está observando imagens que foram enviadas aí para os telespectadores aí para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do nosso SBT interior. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Padre Albino em Catanduva. E olha só, só para reforçar então a cidade que eu fiquei te devendo, os enterros vão ser em Irapuã, Tabapuã e também Bebedouro.